Olá, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, que é uma escola de cibersegurança pessoal, e esta é mais uma Cyber Live. E hoje eu vou te mostrar como proteger seu smartphone contra malwares, do mais inofensivo ao mais perigoso e letal, que pode ser destrutivo para os dados que você armazena no seu smartphone. Ou o acesso que você faz por meio do seu smartphone. Ou através do seu smartphone, o atacante pode explorar outros dispositivos à sua volta. Mas vamos lá, eu vou entrar em mais detalhes agora. Mas antes, um recado importante para você. Se você quiser aprender desde o básico ao avançado, se você quiser ser um usuário consciente e capaz de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet, eu tenho um convite para ti. Vai acontecer no finalzinho deste mês. Entre o final deste mês e, mês que vem, a jornada de cibersegurança pessoal. E lá eu vou te entregar um mapa, a rota que você precisou fazer, para obter isso, para você ser um usuário, não mais dependente de soluções embarcadas, não mais dependente das big techs. E continuar à mercê das ameaças, continuar sendo mais um alvo fácil no meio digital. Vai ser uma masterclass dividida em três aulas, um evento dividido em três aulas, onde eu vou te mostrar esse caminho. Então é só você clicar no link aqui abaixo, está na descrição aqui. Então pode clicar agora, já abre na outra aba, se tiver no computador, e já fazer a sua inscrição, para você garantir a sua vaga neste evento exclusivo, onde, de fato, eu compartilho as minhas estratégias, e que eu utilizo também lá no meu treinamento, o sobrevivencialismo digital. Ok? Então vamos lá, dado o recado, o que é um malware? O que é um malware, no geral, e depois vamos dar uma olhadinha no modo desoperante dos malwares para smartphones, para celular. Mas, de modo geral, o que é um malware? A palavra malware vem da mistura de malicious software. Então pegou ali o M-A-L e o W-A-R de software, né? O M-A-L de malicious, malicioso, e o W-A-R de software, ficando então malware. Mas qual é a definição de malware? Só para a gente ficar na mesma página. É qualquer aplicativo instalado no seu smartphone, com ou sem o seu consentimento, cujo objetivo principal é o roubo de informações sensíveis, o roubo de contas, dados pessoais. E a maior parte desses ataques, através da exploração por malware, visa roubo de dados para roubo de contas bancárias, ou roubar o dinheiro, seu dinheiro, cometer fraudes em seu nome, ou seja, levando você a ter perdas financeiras. E só para você ter uma ideia, em 2023, ano passado, foram somando os ataques que foram descobertos ao longo do ano, e esse levantamento constatou que 985 aplicativos disponíveis em lojas oficiais em 2023 foram afetados por malware. Foram identificadas 10 novas famílias de malware bancários que afetaram quase mil aplicativos de instituições financeiras. Então você imagina o seguinte, quantos aplicativos de banco tem no Brasil? Vamos colocar os principais aqui, seriam 5, 6? Ah, pega alguns bancos regionais, a gente chega a 10, né? 985 aplicativos de instituições financeiras. Se você olhar nesta matéria que eu vou deixar o link aqui na apresentação, e se você quiser ter acesso a ela, basta você entrar agora no nosso canal do Telegram. Eu compartilho no final das Cyberlives todo o material que eu utilizo aqui. A apresentação com as fontes, links ali das fontes que eu utilizo e tudo mais estão dentro desse slide e você tem acesso através, lá do nosso canal no Telegram, tá? E lá você descobre, acaba constatando, que foram aplicativos bancários da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Todos eles foram afetados por 10 novas famílias de malware bancários, que deve ter levado aí um prejuízo imenso a quem? As pessoas, não a empresa, né? Porque quem foi roubado foi o indivíduo. E quem garante que ele conseguiu reaver esse dinheiro que o malware conseguiu roubar dele, né? E se as pessoas continuarem como estão, inertes, sem fazer nada, espere esse número aumentar este ano. Só estamos começando, né? Acabou de começar o ano. E como acontece, né? Como acontece aí uma infecção por malware no seu smartphone? Ela acontece por quatro passos. Primeiro, o atacante convence a vítima a baixar o malware. Seja de algum lugar fora da Play Store, só que isso é menos comum do que você imagina. E o mais comum é na própria Play Store mesmo ou na App Store, na Google Play Store ou na App Store da Apple. E na maioria das vezes, como eu disse, né? Diretamente da loja oficial de aplicativos. Ou seja, na maioria das vezes, ele vai convencer você a baixar o malware direto da loja oficial. E como que ele consegue fazer isso, né? Primeiro, ele se passa, ele se disfarça de um aplicativo benigno. Então, ele atrai as vítimas oferecendo alguma utilidade, alguma vantagem. Por exemplo, aplicativo de paquera, um aplicativo de otimização de bateria, um aplicativo de 2FA, gerenciador de senha, um aplicativo de rastreio de pacotes dos correios mais eficiente, um aplicativo de filtro para o Instagram, o que quer que seja, algo que seja útil para o usuário, gratuito, obviamente, ou que traga alguma vantagem financeira também. Como obter desconto em compras, aplicativo de desconto em compras. Enfim, ele vai se disfarçar de um aplicativo legítimo. E para burlar os mecanismos de segurança da Google Play Store, que são muito falhos, infelizmente, ele se passa por esse aplicativo que não oferece nenhum risco, um aplicativo que oferece algo ali de utilidade para o usuário e não levanta qualquer suspeito. E ele está ali misturado, entre milhares ou, quiçá, milhões de aplicativos ali dentro da loja de aplicativos. Bom, uma vez que ele consegue passar pelo sistema de segurança sem ser detectado e uma vez que ele consegue atrair o usuário para baixá-lo, instalá-lo e não há antivírus que impeça você de instalar aplicativos da Play Store ou da App Store, pois é, se você tem um antivírus, ele não vai impedir que você baixe qualquer aplicativo da Play Store. Aí não tem nada que possa prendê-lo, não tem nada que possa barrá-lo. A única camada de proteção é o sistema de segurança da Play Store que é muito, muito rudimentar, muito básico. E aí, uma vez que esse aplicativo é instalado no seu aparelho, ele passa a receber atualizações maliciosas, ele passa a receber cargas de malware, ou seja, modificações bem aos pouquinhos para não passar por apercebido, inclusive pelo seu antivírus, a depender do antivírus, né, que consegue até detectar alguma atividade suspeita por um aplicativo, mas ele vai fazendo isso bem aos pouquinhos. Ele vai pedindo, a cada atualização, ele vai pedindo uma permissão. Vai lá e pede uma, pede outra, o sistema concede automaticamente, ou você concede, a depender da permissão. Então, ele vai recebendo essas atualizações, essas modificações, até ele se tornar um aplicativo malicioso, até ele se tornar um malware. E a partir dali, ele começa a executar ações coordenadas pelo atacante, pelo dono que está lá controlando ele remotamente. Então, segue basicamente esses quatro passos, uma infecção por malware no seu smartphone. Vamos lá, exemplos reais, né? No mês passado, malware usado para dar golpe de extorsão tem 12 milhões de downloads na Google Play. Aí você imagina, dessas 12 milhões, quantas devem ter caído, devem ter cedido à extorsão e devem ter dado algum dinheiro para esse criminoso. O malware, ele é da família do Spyloan, que foi identificado em 18 aplicativos de empréstimo, ou seja, ele visava aplicativos de empréstimo. Qual que era o modus operandi dele? Ele oferecia empréstimos fáceis, ele oferecia facilidade em empréstimo. Então, já vai se preparando aí para uma possível oscilada para você se livrar dela. Então, aplicativos que liberam dinheiro fácil, tem um sistema de cashback onde você compra pelo aplicativo e tem um dinheiro, tem um percentual de volta. Enfim, só que esse aplicativo pedia dados demasiados e os usuários que entregavam tais dados, tamanha quantia de dados, permitia ao dono do aplicativo extorquilos. O indivíduo foi lá e entregou os dados, ele poderia simplesmente chegar no indivíduo e dizer, olha, agora que eu tenho tantos dados sobre você, aí ele abriu o jogo, aí ele abriu as cartas. Olha, agora que eu tenho muitos dados sobre você, eu posso extorquilo, cadastrar seu nome no SPC, ou posso realizar empréstimos no seu nome, ou da sua mãe que é aposentada, já que eu tenho todos os dados aqui, posso chegar nela também. Enfim, eles começavam a extorquir as vítimas graças à tamanha quantia de dados que eles conseguiram coletar através dessa ação. Através de uma promessa, é sempre assim, começa oferecendo uma promessa, uma vantagem ao usuário e aí aconteceu esse tipo de golpe. Teve 12 milhões de downloads, esse aplicativo. Outro exemplo aqui, ChatGPT falso, rouba dados de usuários de Android. Esse aqui é um outro exemplo de aplicativo que oferece um recurso ou uma utilidade ao usuário. E aqui, mais uma vez, veja, um aplicativo de uma empresa que ficou muito conhecida, depois aí, dessa ferramenta, o ChatGPT, e aí, se a empresa, ela não está em várias plataformas, ela abre uma brecha para que atacantes utilizem a sua reputação para poder aplicar golpes nas pessoas que confiam na reputação da empresa. Então, o aplicativo do ChatGPT falso foi criado e foi instalado por vários usuários, por milhares de usuários no Android. O objetivo era fazer com que o usuário entregasse informações, seja por ele próprio ou pelo simples fato de estar instalado no sistema e adquirir permissões, obter permissões com ou sem a permissão do usuário, porque o Android, ele concede certas permissões de forma automática ao aplicativo. E depois, o aplicativo aos pouquinhos também vai convencendo o usuário a fornecer tais informações, uma vez que ele promete, uma vez que a promessa é forte, o ChatGPT no smartphone, imagina você ter uma IA no seu smartphone para você produzir aí seu conteúdo de forma automática, imagina, só que para isso você tem que fornecer essa permissão aqui, para obter a lista de contato seu, para obter o seu número de telefone, seu e-mail, cadastra aqui sua conta na Google ou no iCloud, ou concede aqui essa permissão para acessar a sua pasta, essa permissão aqui sobrepõe a tela e aí ele começa a obter permissões muito, muito perigosas até ele conseguir roubar dados até de outros aplicativos, roubo de contas bancárias, por exemplo, quando você utiliza o aplicativo bancário, ele sobrepõe a tela, você começa a digitar ali achando que está digitando no app de banco e na verdade está entregando os dados ao criminoso, é uma das coisas que aplicativos como esse, aplicativos falsos podem fazer e é o mais comum, o ataque mais comum é esse, o aplicativo vai conseguindo obter permissões mediante ou sistema ou usuário, eu estou falando de Android como também de iOS, iPhones, até conseguir obter os dados necessários para ele concluir a fraude ou golpe, mas aí você pode se perguntar mas Anderson, quão frequentes são esses malwares para smartphone? Né um caso ou outro isolado não? E aí eu te convido a fazer uma busca, na verdade eu posso fazer uma busca com você aqui agora, a gente pode fazer isso agora aqui, só para você ter uma ideia, o que você vai fazer? Abre agora Duck the Go e pesquisa malwares encontrados no Android Android e pesquisa ó 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android relatório revela vírus que mais infectam o celular vem aqui na aba News tem muita coisa em inglês já que os portais brasileiros curiosamente não divulgam com muita frequência né mas lá na gringa você vai ver muitas notícias de ataque malware esse aqui ó 7 dias atrás mal Android escondido em aplicativos populares nova família de malware há 13 dias atrás nova família de malware infectou milhares de dispositivos aí você pode ser mais específico você pode marcar Brasil também né marcando Brasil vai vir notícias em português ó 16 pacotes de malware encontrados no repositório Pype você pode vir aqui ó ser ainda mais específico ó malwares encontrados na Play Store ó cuidado aplicativos com malware são encontrados na Play Store agosto de 2023 malware é identificado em 60 aplicativos da Google Play Store 17 aqui já é abril de 2023 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android confira a lista aqui já foi em 2022 aplicativo com vírus estava disponível na Play Store apps legítimos da Google Play foram infiltrados com malware e por aí vai você vai fazendo a busca e você descobre que todo ano quase que mensalmente tem uma notícia sobre ataque malware nas lojas de aplicativos lojas oficiais tá e aí você chega à conclusão que ou as empresas investem muito pouco em segurança e eu duvido porque elas têm uma reputação azelar ou elas simplesmente não são capazes de conter esses malware porque eles são muitos de vários lugares e eles utilizam brechas no próprio sistema de segurança que não pode ser tão rigoroso que caso contrário vários aplicativos não poderiam estar na Play Store e aí reduziria no caso a receita da Google então por um lado ela não pode deixar a coisa muito rigorosa porque ela vai ter uma queda na receita por outro lado ela não pode deixar passar qualquer aplicativo né e aí nesse meio é nessa brecha que os atacantes exploram né e conseguem infestar a Play Store e a App Store com o malware bom sabendo disso quais são as consequências desses malware uma vez que o malware é instalado no seu smartphone o que ele é capaz de fazer caso você não consiga identificá-lo antes caso você baixe e instale ele no seu aparelho e só que uma vez que você instala e você tem as suas defesas você construiu um arsenal de cyber defesa no seu aparelho você consegue estancar e eu vou e no final aqui dessa live eu vou trazer as estratégias pra você implementar agora e pra você blindar o seu aparelho porque mesmo porque sabendo que é muito difícil descobrir que um aplicativo é malicioso já que ele se passa por um aplicativo benigno onde está a chave pra você se proteger desses malware é você construir o seu arsenal de cibersegurança pessoal e blindar o seu aparelho aí está a chave e eu vou compartilhar essa chave no final então fica aí mas primeiro você tem que entender as consequências pra você se sentir motivado talvez é necessário esfregar um pouquinho ali na sua cara olha é isso aqui que pode acontecer e não precisa entrar em pânico você tem tempo se começar agora agora se fechar essa live e fazer outra coisa bem aqui com as consequências depois né principais consequências de um ataque malware ao seu smartphone consequência 1 acesso a dados confidenciais como contatos mensagens e credenciais bancárias eu resolvi trazer uma lista maior de dados que um aplicativo malicioso ele pode coletar a partir das permissões de aplicativos então a partir das permissões de aplicativos que é algo comum no sistema Android que é como funciona o sistema Android que está relacionado às políticas de segurança do Android são essas informações aqui que ele consegue coletar e a partir delas ele vai escalando o golpe né ele vai escalando o ataque dele lista de contatos seu nome de telefone e os contatos que você tem aí no seu aparelho então imagina o atacante você é invadido e ele tem acesso por isso que é muito valioso né por isso que a sua agenda a lista de contatos é muito valiosa porque ela permite que o atacante tente esse ataque nos seus contatos então é a primeira coisa que ele vai buscar e certamente é a permissão que ele vai ter é a permissão que ele vai solicitar dentro do sistema são essas aqui lista de contatos aqui está contas mas é contatos tá não é lista de contas é contatos estão corrigindo aqui lista de contatos registros de chamada eventos de calendário saber o que que você está o que que você está agendado aí pra fazer né geralmente você coloca informações né ah agenda com empresa tal então ele pode a partir daí entender que você confia nessa empresa ou que você trabalha nessa empresa e reunindo esses dados ele pode realizar um ataque de phishing contra você ele pode se passar pela empresa inclusive com a qual você conversa tem reunião pra tentar aplicar um golpe em você por exemplo informações do dispositivo lista de aplicativos instalados pra saber se você tem um aplicativo de banco por exemplo instalado aí se não tiver um aplicativo de banco instalado ele nem perde tempo né mas se tiver opa ele vai continuar informações da sua rede wi-fi local pra que pra ele se conectar à internet pra enviar esses dados ao atacante remotamente e até mesmo informações sobre arquivos do seu dispositivo arquivos que você armazena no seu aparelho arquivos de mídia foto, imagem, documentos pdf o que quer que seja através das permissões de aplicativos o que mais ele pode cometer fraudes em seu nome de posse desses dados coletados com tantos dados coletados ele é capaz de abrir contas falsas em redes sociais em seu nome e aplicar golpes nos seus seguidores ou colegas, familiares ah, mas eu quase não tenho seguidor mas tem lá sua tia que não sabe muito bem como usar tecnologia sua tia, sua mãe sua avó todas elas serão alvos agora roubo de contas ao se logar quando você se loga dentro desse aplicativo malicioso através do facebook iCloud e google esse aplicativo ele tem a capacidade de coletar esses dados explorando uma tecnologia bem frágil o webview que permite que aplicativos abram páginas internamente e a partir dali ele pode explorar e coletar informações de conta e senha que você porventura entregar ali dentro do aplicativo e veja uma vez que a sua conta google é invadida ele vai ter acesso a todos os serviços e contas que você associou a conta google mesmo vale para o facebook mesmo vale para iCloud e o mesmo vale para linkedin caso você se logue com a conta do linkedin várias contas aí mais um erro de usuário se logar em várias plataformas com a mesma conta e eu já comentei sobre isso em cyber lives anteriores estou só reforçando tentativa de ataque de phishing uma outra consequência uma vez que ele tem o seu número de telefone ele pode tentar aplicar golpes em você através do whatsapp telegram messenger uma vez que ele obtém essa informação e outras mais ele pode ele tem o seu número e sabe o que você faz as atividades que você realiza ele sabe pelo menos quais são os contatos com quem você se comunica quais empresas você mantém contato ele pode se passar por elas por essas pessoas e aplicar golpes em você através do whatsapp telegram que estão sendo mais comuns e-mail ainda existem ataques direcionados ao e-mail também controle total do aparelho infectado uma vez que ele infecta o aparelho uma vez que ele você concede permissões ao aplicativo ele pode sim ele pode controlar o seu aparelho ou controlar na verdade ele pode controlar certas ações como por exemplo uma vez que ele tem acesso ao seu sms ele pode ficar mandando sms para as empresas no caso para empresas de fachada que vai gastar seu saldo que vai gastar aí crédito do seu telefone ou ele pode enviar spam enviar mensagens para outras pessoas em seu nome uma vez que ele tem o seu número de telefone uma vez que ele tem uma vez que você concedeu a permissão a ele de controlar o seu sms de mandar sms e uma vez que ele tem ali acesso a outras permissões como acesso à pasta então ele pode alterar arquivos dentro da pasta e pode obter a sua localização por exemplo uma vez que você concede isso a ele e rastrear você onde quer que você vá de certa forma controlar algumas ações no seu aparelho através das permissões que você acaba concedendo sem saber acesso a credenciais bancárias com obviamente o roubo de dinheiro da vítima e isso acontece geralmente quando você concede permissões especiais a esse aplicativo então ele pode aparecer na frente do aplicativo de banco ele pode coletar o que você digita no teclado caso ele consiga convencer você a alterar o aplicativo de teclado então é um aplicativo malicioso que tem também a função de teclado aí ele vai convencer você a alterar migrar mudar o teclado e aí você está lá digitando achando que está digitando no seu teclado e na verdade está digitando no teclado projetado pelo aplicativo malicioso e ele não faz isso de uma só vez ele vai fazendo isso aos pouquinhos ele vai dizendo ó essa permissão aqui é pra gente fazer assim assado pra gente conceder esses recursos bacanas pra você aqui ele não vai simplesmente dizer ah eu preciso disso mas sem entregar nada em troca né sem prometer nada em troca né não ele vai dizer olha isso aqui é pra você obter recursos especiais aqui dentro da plataforma enfim e aí acaba convencendo o usuário despreparado a entregar essas permissões e acabar permitindo com que o aplicativo colete aí esses dados no caso credenciais bancárias e por fim extorsão né que é o exemplo que eu dei lá em cima uma vez que ele coleta esses dados sobre você ele tem poder pra te chantagear ele pode extorquir você sem dúvida ele vai dizer ele vai mostrar ó tem tudo isso aqui eu tenho ó eu tenho seu nome de telefone eu tenho seu contato seu e-mail eu tenho o lugar onde você mora onde você trabalha tem um monte de arquivos que eu consegui coletar aqui no seu aparelho ele vai ter poder pra chantagear você e esse aqui foi um exemplo na verdade tá lá naquela matéria né via SMS eu não sei se isso aqui é um aplicativo de SMS ou um aplicativo de chat eles começam a enviar mensagens às vítimas chantageando elas e extorquindo aqui ele diz o seguinte ó tá em espanhol temos seus dados e acesso ao seu telefone e nas mãos certas suas informações valem muito você pode ter muitos problemas evite uma experiência ruim pra você e pra quem está ao seu redor bom essas são algumas consequências tá eu poderia listar mais aqui mas eu já listei em outras cyber lives então é bom que você fica curioso talvez pra assistir outros conteúdos aqui do cyber death mas agora eu vejo o que você está esperando como se proteger desses ataques como evitar tais consequências vamos lá eu vou começar listando aqui ações que você pode fazer agora nesse exato momento que são muito fáceis hábitos que você precisa mudar porque sim se você quer ficar seguro no seu aparelho no seu smartphone ou no seu computador você tem que eliminar hábitos ruins mudar hábitos velhos ruins por novos hábitos então ó primeira coisa que você vai fazer é não confiar apenas no seu antivírus e na solução padrão da Google lá de proteção da Play Store você já viu que elas não garantem a sua segurança você já viu que elas não são capazes de impedir que malware sejam instalados no seu aparelho então o que você vai fazer primeira coisa é se desmamar dessas soluções é não confiar mais apenas no seu antivírus e nas soluções padrão é a primeira coisa é essa mudança de mentalidade que você precisa ter hoje sabendo disso já é o primeiro passo uma vez que você sabe que o antivírus não vai proteger não vai te proteger já é o primeiro passo agora se você quiser continuar continuar ali dependente continuar delegando a sua segurança ao antivírus boa sorte mas lembre-se que você estará à mercê daquelas consequências ali né das consequências que eu mostrei dois você vai aprender a identificar aplicativos perigosos e pra isso eu recomendo que você vá lá na Cyber Live de número 29 que é a última Cyber Live lá eu mostrei né o passo a passo inclusive o primeiro passo eu destrinchei e mostrei como é que você identifica um aplicativo perigoso no seu smartphone que já vem pré-carregado pelo fabricante isso e tô sem voz já aplicativos pré-carregados pelo fabricante inclusive sim que podem estar vulneráveis que podem ser explorados e acabar colocando aí o seu smartphone em perigo tá acabar colocando os seus dados aí a sua navegação as suas atividades em perigo então depois dessa live aqui vá lá e confira Cyber Live 29 depois o que você vai fazer você vai remover aplicativos desconhecidos instalados aí no seu aparelho ou que você quase não usa vá lá e remova seja minimalista e utilize o menor número de aplicativos possível dá uma olhada aí deve ter um monte de aplicativo que você nem utiliza e eles podem estar vulneráveis e eles podem ser vetores de ataque ou eles podem ser aplicativos maliciosos que você instalou sem saber e que ele pode estar realizando ações em segundo plano então remova aplicativos desconhecidos o ideal é você remover também aplicativos desconhecidos que o próprio fabricante instala mas isso eu já comentei em outra live e eu posso comentar depois em outra ocasião evite logar na sua conta em aplicativos desconhecidos se você não conhece aquele aplicativo se você não sabe da reputação dele se ele está há pouco tempo você conheceu agora esse aplicativo e ele já está pedindo para você se logar no facebook com a conta google ou com a conta mycloud desconfie e não insira ali esses dados porque eles poderão roubar e invadir a sua conta então evite se logar na conta direto na página de aplicativos desconhecidos quinto passo busque por atualizações no seu sistema dá uma olhada aí pelo menos uma vez ao mês você cria o hábito eu disse que isso é uma mudança de hábito você criar um hábito de buscar por atualizações no seu aparelho na verdade você nem precisa buscar porque se você deixa o seu aparelho com a atualização ativada por padrão e isso já vem ativado por padrão o fabricante ele vai notificar você de cada atualização e atualizações elas trazem também correções de falhas de segurança não apenas recursos então apareceu ali a notificação para tudo que você está fazendo e vai lá e atualiza e se não tiver atualização vai lá e verifica você manualmente uma vez ao mês de sistema e aplicações atualizações de sistema e aplicações vai lá coloca dia primeiro do mês no dia primeiro do mês eu vou ver aqui se tem atualizações de aplicativos e sistema é o que eu faço na verdade eu faço isso com mais frequência mas para não deixar tão desconfortável faz isso uma vez ao mês pelo menos 6. Evite instalar aplicativos desconhecidos da loja de apps ele deveria ter vindo antes evitar instalar aplicativos desconhecidos e se instalou aplicativo desconhecido não logue na conta através dele mas o ideal é você não instalar aplicativos desconhecidos uma vez que você instala uma vez que você instala o malware se o malware for complexo se um atacante for habilidoso ele pode fazer com que o aplicativo nunca mais saia do seu aparelho então tome muito cuidado verifique as avaliações veja quanto tempo o aplicativo está no mercado a empresa por trás do aplicativo se ela tem uma página se é idônea se ela tem outros canais de comunicação se é uma empresa séria não saia baixando qualquer aplicativo desconhecido porque essa é a porta de entrada para os criminosos desconfia de aplicativos que oferecem vantagens absurdas então o aplicativo ali de cara você já pode eliminar aplicativos que oferecem vantagens absurdas por exemplo desconto de 10% em cada compra que você faz online balela cashback de 10% coisa mirabolante que não existe ali no máximo 0,5% 1% e olha lá e verifique se o aplicativo é realmente da empresa que você confia acabei adiantando porque esse aqui eu tomo como exemplo o chat GPT um aplicativo falso do chat GPT fez milhares de vítimas então verifique mesmo que o aplicativo pareça de uma fonte conhecida idônea de uma empresa que você confia verifique porque ele pode não ser ele pode ser um aplicativo falso se passando por um aplicativo legítimo seja do chat GPT McDonald's o aplicativo de ofertas que você tanto gosta ou até mesmo o aplicativo bancário só que pra finanças Itaú Finanças você acha que é um aplicativo idôneo do Itaú e não é então verifique se o aplicativo é realmente da empresa vai lá no link pesquise no site se aquele aplicativo pertence mesmo a empresa enfim mas tudo isso de novo leva a mudança de hábito você quer segurança vai ter que mudar hábitos eliminar hábitos ruins e trocá-los por bons hábitos ok bom aqui foi basicamente hábito mudança de hábito só que agora eu vou listar top 7 estratégias avançadas pra você blindar o seu smartphone de uma vez por todas seja do ataque menor até o mais letal 7 estratégias avançadas pra você que eu compartilho inclusive com os nossos alunos lá do SPD restringe a permissões perigosas e acesso especial para aplicativos vá no seu aparelho agora vá nas configurações e busque por permissões vá lá em gerenciamento de permissões vai ter uma lista de permissões perigosas você vai em cada permissão e verifique qual aplicativo não precisa daquela permissão aplicativo que você nem conhece que está acessando pasta que está acessando bluetooth wi-fi pra se conectar com outros aparelhos pra coletar informações de outros aparelhos na rede pra se conectar à internet um aplicativo de câmera que se conecta à internet um aplicativo de teclado que se conecta à internet estranho né ou então um aplicativo que ele precisa se conectar à internet beleza talvez é um aplicativo de finanças vamos supor que seja mas ele pede acesso à câmera localização microfone pasta acesso a todos os arquivos algo estranho aí né precisa coletar a lista de contatos seu número de telefone vá lá e restringe e busque por acesso especial digita aí acesso especial ou então vai em aplicativos e lá tem permissões especiais ou acesso especial vai depender mais uma vez do aparelho que você está usando cada modelo adota uma nomenclatura diferente e sim é pra dificultar mesmo porque os próprios aplicativos do fabricante vem com essas permissões especiais e pra que você não restringe eles acabam escondendo lá nas profundezas das configurações mas se você tiver um pouquinho de paciência e persistência você vai encontrar e você vai restringir permissões especiais acesso especial essa aqui você pode ir a fundo você pode restringir mesmo pra qualquer aplicativo que tem instalado aí no seu aparelho porque não é necessário a maioria das permissões de acesso especial não são necessárias estão ali os aplicativos tem acesso ou pra coletar uma insanidade de dados pra invadir a sua privacidade ou aplicativos maliciosos pra coletar dados de outras aplicações e enfim praticar aqueles crimes aqueles golpes que você viu lá roubo de dados roubo de contas acesso a dados bancários e por aí vai então primeira coisa se você fizer isso nossa você já aumentou aí muito a segurança aí no seu aparelho mas você não pode você não para por aí você pode seguir e desativar o acesso à rede para aplicativos que não precisam ou quando você não estiver usando o aplicativo pra isso instale o NetGuard do jeito que eu tô falando aqui ó ou para iOS você vai baixar aí você vai instalar o Lockdown pesquisa aí na loja de aplicativos oficial são aplicativos de código aberto confiáveis que já estão no mercado há vários anos e que ajuda os usuários a se blindarem a protegerem seus dados de qual forma bloqueando acesso à rede a aplicativos que não precisam ou bloqueando acesso à rede no momento em que o aplicativo não precisa ter acesso à internet como por exemplo quando ele estiver em segundo plano quando você fecha o aplicativo pode ser que ele ainda continue rodando em segundo plano coletando e enviando dados para servidores externos então mais uma ação que você deve fazer essa é a estratégia 2 estratégia 3 prefira aplicativos de código aberto aplicativos utilitários como câmera aplicativo de câmera aplicativo de teclado navegador prefira aplicativos de código aberto se ele for um aplicativo de código aberto não há incentivos para ele ser um malware sabe por quê? porque aplicativo de código aberto ele é total transparente o código da aplicação a construção da aplicação está pública então qualquer indivíduo capacitado pode ir lá e verificar o código e se tiver alguma coisa estranha se ele utiliza alguma biblioteca ali esquisita com conteúdo malicioso tiver algum script mal intencionado ou enviando requisições para servidores estranhos alguém vai descobrir e ele será desmascarado e é por esse motivo que você quase não encontra aplicativos maliciosos na FDroid que é uma loja de aplicativos alternativa a Play Store por quê? o cara que quer praticar golpe ele vai esconder o código ele vai malocar o código malicioso ali ele não vai deixar a amostra logo por esse motivo que ele estará nas lojas oficiais que permite lá todo tipo de aplicativo código aberto código fechado então primeiro que ele vai buscar o lugar onde tem mais gente que são nas lojas oficiais e uma vez que você utiliza a FDroid você já sai da mira só o fato de você não seguir o caminho da manada você já se protege e pelo fato de o aplicativo de código aberto não ter incentivos para conter código malicioso porque é total transparente é um motivo para você usar ali a FDroid para instalar aplicativos alternativos ao que você utiliza aí da Play Store então tem uma série de aplicativos lá na FDroid que substitui com folga aplicativo de câmera teclado mensageiro enfim vários aplicativos de recursos adicionais ao seu aparelho que você pode encontrar na FDroid tá proteja seus arquivos e pastas com criptografia porque se você na dúvida não sabe se aquele aplicativo é legítimo mas ele pede permissão para acessar a pasta arquivos o que você pode fazer você pode dedicar arquivos importantes que você não quer que caia nas mãos do cybercriminoso e armazene eles e transfira eles para pastas criptografadas sim é possível você criptografar aí pastas no seu Android através de certas aplicações por exemplo uma delas é o Droid FS que você também encontra na FDroid então através desse aplicativo esse por exemplo é um exemplo que é o que eu recomendo Total Código Aberto também através dele você pode criar pastas seguras dentro do seu smartphone e a partir dali você consegue proteger arquivos importantes que você não quer que caia nas mãos caso o atacante consiga infectar o seu aparelho proteja suas contas e senhas por quê? o que o atacante pode fazer? ele pode explorar senhas armazenadas de forma insegura no seu smartphone coletá-las transferi-las para o atacante para que ele invada sua conta uma vez que você utiliza um cofre de senhas criptografado e offline sem conectar a internet você estará muito mais protegido você estará blindando as suas contas seu login e senha impedindo então que esse malware colete esses dados uma vez que você seja infectado uma vez que você é infectado adicione um segundo fator de autenticação às suas contas online porque caso o atacante ainda assim de alguma forma ele consiga seu login e senha ele não será capaz de invadir essa conta porque ela tem um segundo fator de autenticação uma segunda camada de proteção impedindo que o atacante consiga explorar e invadir essa conta só que para isso você vai ter que em cada conta ver se tem a opção de 2FA código de 2FA geralmente é 2FA vá lá e adicione crie para isso você pode usar um aplicativo open source de novo seguro que também está na play store por exemplo o Aegis mas está na FDROID também o Aegis é um gerenciador de 2FA com vários recursos de segurança com backup automático que você pode utilizar aí para armazenar os códigos de 2FA que você for adicionando as suas contas para proteger suas contas e por fim isole aplicativos menos confiáveis em um perfil separado no seu Android sim o seu Android ele tem um recurso chamado de perfil de trabalho onde você através de um gerenciador de um administrador de perfis você pode isolar aplicativos menos confiáveis de aplicativos mais confiáveis por exemplo você pode deixar aplicativos de banco por exemplo em um perfil isolado separado e aplicativos que você baixa na Play Store que você não conhece mas que você quer baixar para fazer um teste é um jogo na dúvida você quer baixar e aí como é que você baixa esse aplicativo sem colocar em risco seu aplicativo de banco você pode fazer isso você pode isolar este aplicativo nesse perfil você pode destinar o perfil de trabalho apenas a aplicativos não confiáveis e quando você não estiver usando eles você vai lá e tranca esse perfil e continua usando ali o seu aplicativo de banco nesse outro perfil de forma muito muito mais segura ok bom se você acha que são estratégias difíceis demais para você implementar a boa notícia é que eu vou contar para você como é que você obtém como é que você através de um método consegue implementar essas e várias outras estratégias na jornada de cibersegurança pessoal é um evento que vai acontecer muito em breve no finalzinho desse mês então recomendo que você se inscreva agora para não esquecer depois e acabar perdendo aí este evento que acontece só de tempos em tempos e é lá que eu compartilho esse método o método por trás dessas estratégias aqui ok então é isso agradeço a todos que chegaram até aqui e é isso a gente se vê na quinta-feira na quinta-feira tem Cyberdef Responde deixa aqui nos comentários a sua dúvida porque eu vou responder no Cyberdef Responde é um quadro onde eu respondo a dúvida de vocês traga mais dúvidas que quem sabe ela vai ser respondida no Cyberdef Responde toda quinta-feira às 20 horas tá bom agradeço mais uma vez e a gente se vê lá então e aí